Chaves tinha atraso de aluguel, criança em situação de bairro Eu jogava uma maçã inteira no lixo na esperança de uma criança de rua encontrar e comer Gente, qualquer oportunidade é uma oportunidade para um militante chato encher o sábio Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui reunindo vários lacres chiques da internet Aquelas militâncias que são um pouco exacerbadas, diríamos assim Os militantes que passam um pouco dos limites Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus A grito Manas, hoje nós vamos fazer um vídeo babadeiro aqui no canal com muita tolpação Não, Matheus, não pode fazer isso E a gente vai fazer mais uma seleção que a gente já fez outros vídeos desse aqui no canal que vocês amaram Então nós decidimos trazer novamente, afinal de contas, gente, o que não falta na internet é militante chato Caraca, que militante chato Na verdade, né, não é uma militância, é uma falsa militância Onde as pessoas ali querem, né, lacrarem em cima de coisas estúpidas Ou às vezes coisas que não fazem sentido nenhum E já deixa aí nos comentários se vocês já encontraram na internet, né, um militante enchendo o saco por nada Problematizados por algum motivo estúpido Ou problematizados com razão também Deixa aqui nos comentários Gente, e vamos de chikungunha Já pensaram em como somos extremamente egoístas e cruéis por matarmos os pernilongos? Fiuk nesse momento tremendo, né? Eu não consigo matar a formiga, às vezes tá passando aqui na panela Empurro ela Matei, velho Era um pernilongo Tem litros de sangue no nosso corpo e nos incomodamos só porque eles pegam um pouquinho pra se alimentar e sobreviver Eles só querem viver e matamos como se fossem inferiores Porque, ué, gente, pois é, a mãe do Giggs tá lá de cama de dengue, gente Por quê? Porque ela seguiu a militância dessa menina de não matar o pernilongo Tá vendo? Talvez se ela tivesse visto o pernilongo e matado, não tava com dengue Ela ficou dengue sem ver O pernilongo chega te oferecendo uma zika, né, uma chikungunya, você fala Querida, entre, pique aqui, por favor Comigo, gente, não tem dessa, não Comigo já vai na raquetada mesmo, a elétrica Eu, hein, vou ter chikungunya de graça? Eu sou obrigada a ter empatia por pernilongo? Sou obrigada a ter empatia pelo Aedes aegypti? Eu não sou Adoro, né, o clássico do Isso a Globo não mostra Não é uma coisa que as pessoas estão acostumadas a repetir sem parar, né Que, ah, mas isso a Globo não mostra Só que esse daqui fez a seguinte postagem Falando que a Globo não mostra essa reportagem de que Belém está há dois dias sem registrar mortes por Covid Só que a reportagem é da Globo Portal de notícias da Globo Enquanto isso a pessoa está compartilhando a notícia da Globo falando que isso a Globo não mostra Ah, eu adoro ser humano, gente Como pode o brasileiro ser tão complexo, assim, né Com tantas nuances Sim, como pode o buraco ser cada vez mais fundo, né Outro lugar que é cheio de militância inesperada, gente É o Instagram de Mari Maria, né Uma grande blogueira completamente ali, né Fazendo suas postagens no dia a dia com sua família E sendo problematizada sem saber porquê Como essa postagem que ela postou, né Com várias mulheres que são muito parecidas com ela, inclusive Parece a Orphan Black da Mari Maria E aí um comentário que chamou muita atenção nessa postagem foi Poxa, nenhuma negra Realmente não tem nenhuma negra E aí ela respondeu Amor, essas são minhas irmãs Problematizada por não ter uma irmã negra O drama de Mari Maria Perdeu tudo Problematizada por não ter irmãs negras E acham que terminou por aí A militância contra as irmãs de Mari Maria Não terminou não, gente Porque teve mais uma Mais sister Hoje é o dia dela Uma das minhas estrelas Te admiro tanto, mais tanto E a foto dela, né Abraçando a sua irmã E aí o comentário foi Mari louca Tu é lésbica, é? Ela respondeu Amor, é minha irmã Amor, isso são minhas irmãs Coitada de Mari Maria Gente, constantemente problematizada por ter irmãs E não sendo suficiente, né Ela está sendo constantemente cobrada pelas irmãs dela Temos mais uma pérola no Instagram de Mari Maria Que foi Essa é a maquiagem que ela fez, né Pra cobrir as manchas que ela tava no rosto E o comentário foi Miga, se ele te bateu Não esconda com maquiagem Vá uma delegacia E com isso, Mari Maria respondeu Fiz um procedimento estético, Amor E eu amo que é Amor Eu adoro que tudo ela responde com Amor Todas essas problematizações ela responde com Amor Eu odeio quando me chamam de Amor É porque Amor pode ser Eu acho que nesse caso da Mari Maria é genuíno Mas Amor pode ser uma palavra muito passiva agressiva É, tipo te chamar de Flor É quando a pessoa te descasca E no final ela termina com Amor Nossa Ai, eu tenho vontade de desmurrar a pessoa que faz isso Eu odeio pessoas que são muito grossas Quando você fala Flor Eu já tive muitas pessoas Principalmente em ambiente de trabalho que faziam isso Aquela pessoa que te descasca Acaba com você Mas finge que é educada E aí no final ela te chama de Amor Ou de Flor É E Anitta, gente A Anitta é uma pessoa que toda vez que a gente fala de militância Essas coisas A Anitta vem na cabeça, né Engraçado como que a Anitta virou um símbolo, assim De ser cobrada por tudo Por todos os assuntos do universo As pessoas vão na Anitta e falam Anitta, se posicione Pia, tá cheia de louça pra lavar Anitta, se posicione Anitta, estou com muita preguiça Não consigo fazer nada Você não vai se posicionar Você não vai tomar uma atitude Vê que em casa vai lavar minhas louças Lavar minhas calcinhas sujas Pelo amor de Deus As pessoas, né, desesperadas Por uma posição de Anitta Sobre qualquer assunto da face da terra Como essa live aqui, por exemplo Em que Anitta está se maquiando E o comentário na live Que aparece entre muitos outros Tá cobrando Anitta de diferentes coisas É Enquanto você está aí se maquiando Alguém está chorando, sofrendo Eu adoro esses lacres Que vêm do nada Que não tem nada a ver com o assunto Não tem nada a ver com o que você está falando Você posta uma foto, sei lá, almoçando Aparece um comentário da pessoa lá falando Que não sei quem está morrendo E a criança está tacando bosta na janela E você, enquanto isso, está almoçando E você não faz nada Gente, tipo, não tem o menor sentido É igual aquela postagem Leila Cabelê Lelos O salão de Cabelê Lelos Tá Cabelê Lela, Leila E aí a menina pegou na sacolinha Jogou, você lembra desse negócio Gente, tem criança de colo correndo Que enquanto você está aí feliz na sua casa Tem criança de colo correndo desesperada Você não vai fazer nada Mas enquanto isso, tem sim pessoas que fazem algo Como, por exemplo, essa daqui Que toma uma atitude muito nobre Eu vou tomar uma atitude Para combater a fome mundial Eu preciso tomar uma atitude Eu jogava uma maçã inteira no lixo Espera aí, eu não consigo falar essa Eu jogava uma maçã inteira no lixo Na esperança de uma criança de rua Encontrar e comer Ai, ou seja Se a criança de rua não encontra A maçã apodrece ali Sem ninguém comer Ou seja Não é mais fácil Você ir diretamente Na pessoa entregar a maçã Não, maçã suja, né? Amiga África É, a maçã do mundo Olha lá Tem umas coisas que eu penso assim Não pode ser verdade, gente Mas a gente está num nível Que as coisas são verdades É impressionante Às vezes você está na internet Você vai ver uma coisa tão absurda Que já aconteceu, por exemplo Quando eu ver uma coisa Com um comentário absurda E dá aí embaixo Assim, cacacacacá Achando que era ironia Que era piada Não, gente Era real Era real mesmo E aí você fica chocada, né? Onde chegamos? Tu quer gostar? Não, assim É de bom tom? Não Não é de bom tom Gente, mais um lagra Que é rinha de militantes Essa daqui Militantes em fúria, gente Cada um militando sobre uma coisa Nenhuma tem a ver Todas as tribos, né? É, todas as tribos O melhor de tudo Nenhum lagra Ele tem nada a ver com o outro Começa com esse tweet O filme mais visto no Brasil hoje Esse país tem alguma chance? Não tem O filme é qual? Scooby-Doo 2 Ou seja, eu acho que o país tem chance sim Porque a gente está consumindo Escapismo no momento de desespero Tem coisa mais correta do que essa? Eu acho que não E agora Uma coisa assim Que me irrita demais Mas assim Me deixa furioso É quando as pessoas tentam Relacionar coisas Que não tem relação nenhuma Com política Não tem nada a ver, gente O que que tem a ver As pessoas estarem assistindo Scooby-Doo Com o rumo que o país está levando Como que essas coisas Têm relação direta Não tem nada a ver O que pode ter a ver Que as pessoas estão cansadas De tanto pânico no Brasil De tanto desespero E foram assistir um escapismo Ou não Pode ter a ver Que a Netflix botou no catálogo As pessoas que não assistiram Sabe Aí isso por acaso É um parâmetro Que determina como o país Como um todo está indo Que as pessoas estão assistindo a Netflix Como você estava dizendo, né? Antes Desculpa Me exaltei Mas sim As pessoas revoltadas com isso Um fato absurdo Mas aí a outra responde embaixo Caraca A galera F***aça É por isso mesmo Que o Brasil não vai pra frente Ou seja Essa já Militou contra o outro militante Eu imagino que ela não concordou com ele Que ela está falando Que a galera está p***aça Com isso Que é uma coisa besta E por isso Que o Brasil não vai pra frente Ah, é o efeito cebola A gente está entrando Para dentro da camada Várias camadas Aí chega o terceiro comentário Gente É rinha de militante mesmo Isso aqui Não vai pra frente Porque passamos pano Para homens Que deliberadamente Agem de forma sexista Ou seja Gente São camadas E camadas Assim De problematizações Que nada tem a ver Uma com a outra O que que esse terceiro comentário Tem a ver Será que o salsicha é sexista? O que que esse terceiro comentário Tem a ver com o primeiro? O que que homens Que deliberadamente agem De forma sexista Tem a ver com o filme Mais visto do Brasil Ser escubidu 2 E o que que isso tem a ver Com o Brasil não ir pra frente? Nada tem a ver Com nada São militantes Assim, gente Ai Vou militar aqui Vou lá deixar meu lá Minha contribuição Minha tombação E também temos rinha No mundinho Air Fryer Gente Deixa aí nos comentários Se você faz parte Desse maravilhoso mundo da Air Fryer Se você também é uma testemunha Da Air Fryer Inclusive eu acho Que a Air Fryer Tem tantos casos Engraçados na internet E grupos de discussão Que renderiam um vídeo A parte Sobre Air Fryer É porque a Air Fryer Virou meio que um esquema De pirâmide quase, né? É, as pessoas são testemunhas De Air Fryer realmente Sim A minha mãe é uma testemunha De Air Fryer Ela faz tudo na Air Fryer Sua tia também, né? É, e sim Conversa sobre Air Fryer Sobre os novos modelos Os novos lançamentos Deixa nos comentários Ela pediu pra gente de Natal Uma Air Fryer Gente, essa postagem aqui No grupo que se chama Mundo Air Fryer População revoltada Infelizmente Falta muita empatia Aqui nesse grupo As pessoas fazem postagem Sobre Air Fryer A fim de ajudar E na maioria das vezes Vejo comentários como No microondas É melhor Na panela de pressão É mais rápido Não estamos no grupo Do microondas E nem no grupo Da panela de pressão Se pra você Não agrada a forma Que foi feita Agradeça ou passe direto Na postagem E vá fazer Onde melhor te atende Gente Rinha no mundo Air Fryer Não estamos no grupo Do microondas Nem no grupo Da panela de pressão Se você quer ir Se você quer fazer Na panela de pressão Pois vá no grupo Do mundo Panela de pressão Não no mundo Air Fryer Aqui não Isso chateia, viu? Vamos ser mais empáticos Gente, lutando pela empatia No grupo do mundo Air Fryer Essa é uma luta Da qual eu participaria Eu gosto Tá vendo? Uma luta justa E vale a pena ter Air Fryer? Será que a gente precisa ter alguma? Eu não tenho um Air Fryer Mas eu simpatizo muito com a Air Fryer Gente, se alguma Air Fryer Quiser nos patrocinar Alguma marca de Air Fryer Entre em contato com a gente Estamos dispostos a viver Num mundinho Air Fryer também Esse menino aqui Ele fez um comentário Sobre a banda Raça Negra Que foi Eu odeio Raça Negra Eu acho que ele já poderia Ser problematizado De todas as formas Porque Raça Negra é muito bom Gente, cheia de manias Que música sentiu o sabor De uma sonoridade impecável Ai, uma das melhores músicas brasileiras Já feitas Eu falo com tranquilidade Então eu acho que Eu já poderia ser problematizado Por não gostar da banda Raça Negra Eu iria lá militar Mas essa outra pessoa aqui Entendeu errado E achou que ele estava falando mal Da Raça Negra Como um todo, né Da população negra E ela foi e disse Parabéns Por ser um racista F*** do caralho E ainda não tem nem vergonha De admitir isso Né, f***? Ou seja, gente Cuidado com o que você diz Na internet Porque pode ser interpretado De maneiras absurdas E nessa mesma linha Nós temos esse homem Que queria votar em branco Nas eleições Mas ele mal imaginava Que seria chamado de racista E nós temos também O sorvete, né A forma racista De consumir o sorvete Que felizmente Eu não incluo Vamos aos fatos Napolitano seria bem melhor Se não tivesse o chocolate E aí o comentário embaixo Gente, quem não come a parte preta É racista sim O preconceito com coisas pretas Está enraizado em nossa sociedade Conservadora, patriarcal Ainda bem que eu não me incluo nesse Porque a parte que eu mais gosto É a parte do chocolate Gente, a parte do morango, inclusive Ah, a parte do morango eu passo Eu gosto das três Eu tomo as três, de boa Não tem mais Ah, eu tomo as três Mas eu prefiro a do chocolate A do morango eu acho um pouco Não sei Não agrada tanto Inclusive, deixe nos comentários Qual é a sua combinação Do sorvete napolitano Porque cada pessoa toma de uma forma, né Tem gente que pega só uma parte Tem gente que pega as três Tem gente que pega duas Pode pegar uma proporção maior Por exemplo, de um sabor Uma proporção menor do outro Tem aquele sabor que sempre sobra Na minha casa sempre sobrava de morango Ah, esse daqui eu adoro demais, gente Eu não sei se é verdade ou não Mas esse comentário pra mim Sendo sério ou sendo debochado Pra mim é perfeito Chaves tinha atraso de aluguel Criança em situação de bairro Homem, escola, pai agredindo filha Mãe solo, bruxa Todas as classes Todas as classes Gente, Chaves de todas as tribos Unia todo mundo Sempre acho surreal a ideia Disso ser um programa infantil E que aparentemente Não nos traumatizou Será que não nos traumatizou? Talvez traumatizou A gente não sabe Você sabe que Fico lembrando de Chaves Eu não consigo ver o Chaves como criança Porque é um homem tipo de 50 anos Parece as séries adolescentes na Netflix Pra mim o Chaves As pessoas do Chaves Era uma nova categoria de idade Pra mim não era nem criança nem adulta Era a parte Era pessoas que só existiam naquele universo Ai, mas eu tinha uma dó do Chaves Eu já chorei assistindo o Chaves Principalmente aquele episódio Que eles vão pra Acapulco E eles deixam o Chaves no barril Em situação de barril Nossa, mudou meu caráter Eu tinha medo de dois episódios Eu tinha medo do episódio Que eles entram na casa da bruxa E no do Homem das Neves Também Tinha medo desses dois Esse do Homem das Neves Na verdade é do Chapolinha É, do Chapolinha De uma riqueza cultural De uma fibese Entre todas as classes Tem uma que é muito boa Que é atraso de aluguel Tinha atraso de aluguel Essa é uma classe Que representa muita gente Muita gente, então Representatividade no Chaves Desde sempre, gente Com o seu Madruga atrasando no aluguel Karl Marx estaria tão orgulhoso Do seu Madruga Uma foto pra eu lembrar De não me odiar E a foto aqui, né Com o violão Agora o que eu mais gosto É o comentário da menina Gente, revoltada Citando o próprio tweet Falando Realmente Muito difícil Tendo um corpo padrão Nessa ronda Ai gente A internet O que eu gosto na internet É que as coisas escalam Numa velocidade Assim Ai, que vontade de comer um pãozinho Aí a pessoa fala Meu pai morreu de doença celíaca Eu sou filho da p*** Meu pai morreu engasgado com um pão Você não tem empatia, sua p*** As coisas na internet Vão muito rápido Assim, sabe Às vezes é difícil de acompanhar Ah, e esse daqui Eu gosto demais também Que é Grupo faz treino funcional Em ônibus As academias fecharam Ficaram revoltados Que não podem fazer Os seus exercícios na academia E o que que eles foram fazer? Exercício no ônibus Ou seja Invalidou o próprio protesto Porque estão provando Por A mais B Que é possível fazer no ônibus Então pra que que Precisa abrir a academia? Pode fazer em casa, né? Faça em casa então Sua vaca Consegue fazer até No ônibus em movimento? Já que você consegue fazer É Faz no ônibus Em movimento, né? Então por que que Não pode fazer em casa Sua vaca do c***? Fica em casa, gente Pelo amor de Deus O próprio protesto Invalidou eles mesmos E seguindo os passos Desse protesto no ônibus Gente, provando que O protesto em ônibus Está se tornando Uma tendência Temos aqui Esse outro protesto Da mulher Que tem uma loja De bronzeamento Que foi fechada, né? Por causa do isolamento social Gente, trabalho lindo Até no ônibus Ela levou então A sua modelo Para fazer um bronzeamento Dentro do ônibus Uma experiência Que muitas pessoas Já passam no dia a dia Eu pegava um lado Ou específico do ônibus Quando eu ia estagiar Esse lado aqui, gente De bronzeado Esse branco Sempre Aquela marca de regata Sabe? Aquela marca de camiseta Que a gente carrega Como um símbolo de luta De resistência É um tipo Um estilo de marquinha Essa daqui já está fazendo O seu grande bronze Com a mulher no ônibus E também provando Para mais B Que já que fechou Então não precisa nem Alugar loja física A gente faz na rua Deixa aí nos comentários Se você faria um bronze No ônibus Ou se você já faz Sem querer Mesmo sem querer Você tem a marquinha No seu braço De bronzeamento Do ônibus Você tem também A marquinha De bronzeamento Do chinelo No pé Quando acabar a pandemia É algo que eu já falei Que a gente pode Se unir E ir para as ruas Retomar a nossa Marquinha de chinelo Nos pés E esse daqui Gente Uber de bermuda Pode? Vamos falar Sobre essa discussão Deixa nos comentários Pode Uber de bermuda? No Rio de Janeiro Então por mim Eu acho que poderia De sunga Porque pelo amor de Deus Não aguenta esse calor Nessa cidade Sunga nem tanto Eu acho um absurdo No Rio de Janeiro No geral As pessoas que trabalham No ramo empresarial Trabalharam de terno Eu fico vendo No Rio de Janeiro No centro As pessoas no calor De 45 graus Andando com terno Porque é o que se espera Do trabalhador Que trabalha Em empresas formais Gente O que é isso Gente Então vamos fazer Uma adaptação Cadê os designers De moda Já passou a hora De fazer um terno De regata Regata e bermuda Bota a gravata Mas bota a gravata Na regata Ainda mais agora Que quando a gente Precisa sair de casa O ideal é que você Saia com as janelas Abaixadas Pra ele tirar um Circular um ar Nero ali E aí você ainda quer Que o cara anda de calça Ah não gente Tem tanta coisa Pra resolver no nosso país Gente Pelo amor de Deus Paulo Guedes Arruma um emprego Para as pessoas E o cara perguntou Nos comentários né Mas tá calor Ela respondeu Imagina Toda vez que for calor Eu vi trabalhar de short Como se fosse um problema Pois sim Vá trabalhar de short Toda vez que fizer calor Eu concordo E também temos Essa menina aqui gente Que esmurrou Paulo Guedes Solucionando o problema Financeiro do Brasil Não sei se é brincadeira ou não Eu acho que seja brincadeira Porque não tem condição De ninguém no universo Ter esse nível de QI Gente No Brasil Tem 250 milhões de habitantes Você sabe quanto é o prêmio da Mega Sena? 250 milhões Porque o vencedor Simplesmente não pega Esses 250 milhões E divide 1 milhão Para cada brasileiro E acabar com toda A desigualdade do país Ela falando que Gente No Brasil Tem 250 milhões de habitantes Você sabe quanto é o prêmio da Mega Sena? 250 milhões Ou seja O mesmo número 250 250 250 milhões Por que o vencedor Simplesmente não pega Esses 250 milhões? E divide 1 milhão Para cada brasileiro E acabar Com toda a desigualdade Do país E com essa gente Nós encerramos Toda a fome brasileira Toda a miséria do Brasil Acabou A próxima ministra Do governo Bolsonaro Paulo Guedes Perdeu tudo O drama de Paulo Guedes Gente Perdeu tudo Para a menina do TikTok Ai gente Eu adoro esse lacre aqui Contra gays Fizeram essa montagem Onde tem a porta da igreja E a porta para entrar na gay E os jovens de hoje em dia Todos entrando na porta da gay Agora eu te pergunto Gay virou lugar agora? Agora gay é um lugar Que você entra? Porque ué A igreja é um lugar físico Que você entra Agora gay Que porta é essa? A porta para entrar na gay Eu não sei se vocês lembram Do caso né Que um cara Num aplicativo Chamou várias pessoas Para entrar na casa dele Para ter relações com ele As pessoas não sabiam Que vários tinham sido convidados Para entrar na casa dele E apenas o que chegou Em primeiro lugar Subiu Subiu para a casa dele E todos os outros Gente ficaram lá embaixo Na porta Esperando para entrar Na chuva E ai eu imagino Que seja essa imagem aqui ó As gays todas Esperando para entrar Na porta da outra gay Temos aquelas pessoas né Gente Que sofrem as problematizações Dos lacres E não entendem nada Do que aconteceu Como esse daqui Que é o Tonico Pereira Que postou uma foto Com a legenda Bela arrecatada aí do lar E ai chega um comentário Que é o seguinte Se apropriar assim Da frase De uma luta feminina De resistência É uma defasagem Do movimento Com a agravante Vindo de um celebrado Ator Formador de opinião Tonico Pereira Precisava de zoar Tanto assim Na próxima Por favor Dá uma força aí Sem esculhambar as minas Certo? Um beijo Na pleura O que é pleura? Gente E aí o comentário A resposta De Tonico Pereira Curto e conciso Não entendi P*** nenhuma Traduz essa militância Por favor Porque não está chegando Deixa aí nos comentários Se vocês já viram Outros lacres Chiques como esses Outras militâncias Que não eram Militâncias reais Desacerbadas Ou pessoas Querendo lacrar Em situações Que não tinha nada A ver com o que ela está falando Porque toda oportunidade Para encher o saco De um É uma oportunidade Se você já sofreu isso Ou qualquer coisa do tipo Histórias engraçadas Se você quiser ver mais vídeos Desse tipo Deixe aqui nos comentários Se você quiser ver também Um vídeo do Mundinho Air Fryer Aqui no canal Deixe aqui nos comentários também Queremos Mundinho Air Fryer No Matando Matheus a Grito E se você gostou desse vídeo Deixe um gostei aqui embaixo Ative o sininho de notificações Para receber vídeos novos Sempre que a gente postar E até o próximo vídeo Tchau